Fala bobão, até que enfim vai começar o novo gameplay do canal que vocês tanto esperavam, o gameplay do Tony e o Russo como segundo controle. Já vão começar com a gravação no Amador né? Tá louco? Fica à vontade. Eu vou ensinar o pessoal a jogar e vocês querem botar nesse nível aí. Hum, convencido! Você está dizendo que você é melhor do que o Zangado? Não ficaria surpreso. Ele joga no Easy né? Olá pessoal, tudo bom aí? É eu aqui de novo. Russo. E aí pessoal, de boa? Vamos deixar as cancinhas rolar, tem legenda né? O Resident 4 não tinha legenda né? A versão né? Eu joguei várias versões com legenda. Play 2. Essa música é triste demais. É o Carlos. Tem Drake e Josh. Mais jogo. É todo mundo odeia o Chris. A gente está fazendo os primeiros testes de som, então o volume com certeza vai ficar estranho nesse primeiro vídeo, não tem o que fazer. Kenichi. Kenichi sabe? Kenichi tá mais pro Chris né? Não, pra ser escrito Kenichi alguma coisa ali. Todo mundo odeia o Chris. Esse aí é o Chris né? Esse aí ó, esse é o Chris. Tem que tomar um vermífugo. Porra, os bichos saem pela sua nuca, você ainda tá se mexendo? Ouroboros. Ah, não tem uma das plagas? Ele é o Ouroboros? Hum, pode ser. Será? Que é esse cara aí se transformando no Ouroboros? Pode ser. Eu lembro que o Ouroboros é uma variação do vírus né? Que eles fizeram aí. Se eu não me engano, o Ouroboros vem daquelas flores né? Naquela caverna. Vocês vão passar por aí. Não, não, não. Todos eles vem, só que eles são uma variação. É, mas o do Ouroboros é diferente, uma variação pra... Eles parecem, se eu me lembro bem, eles tomaram o vírus direto. Aí quando os que falham acabam virando. É, o que dá certo vira um trem ruim, o que falha é pior ainda né? Pois é. Eu sou o Chris Hadfield, protagonista dos jogos. E o quê? Coadjuvante do filme. E quando eu, de tanto apanhar, fiquei fortão. O quê? Não vai fazer diferença nenhuma a não ser a pedra. Eu apanhei no ginásio, mas não fiquei desse jeito não. Vocês ficam aí, calma. Eu não sei que o Chris era com o Chris, mas a gente viu o 7. Tem o Chris no 7? Sacanagem do destino. Ah não, tem alguém com o nome dele lá dentro. Mudaram o ator. Ah, com o mesmo nome. Perdeu uns 50kg de músculo, ficou meio mole. Eu queria que ele ficasse forte para sempre né? Os anabolizantes atacaram o fígado. Imagina, ele é jovem lá ainda? É. É, isso se chama releitura né? E nem sempre presta. Imagina a próxima Cheva, vai ser loiro de atrás disso. O Tony Pira. É. O começo é porinho, o Haunting Ground lá. E qual que é a sua personagem de Resident preferida? Russo. Resident? É, feminina, mais bonita. Ah, eu gosto muito da Aida. E você Nilson, tirando o Chris? Não, a Jill. A Jill? No remake, no remake. A Jill, a Claire. Que no Play 1 não dava grau não, velho. No Play 1 não dava grau não. No Play 1 não dava grau não. Apesar que se for colocar em geral, seria a Xela Guillon. É. Tem uma mulher muito bonita. Aquela que vira um monstro né? Meu Deus. É, na frente ela é TPM. Ela não é contaminada. Não, TPM na hora da luta. Isso. Ela nunca é contaminada. O único piranha que no final do jogo, ela mostra o coração dela. Não tem. Vamos deixar essas piadas pra hora lá. Tem o colecionador de ratos aí do jogo. O cara que pendura os ratos na cintura. Vocês vão ver. Coelhos. Coelhos. Os coelhos dele. Um caçador de coelhos. Pé de coelho dá sorte. Menos pro coelho, né? Para aí, mocinha. Deixa eu dar uma palpada em você. E ver o que ele fez mesmo. Sentir suas carnes. O cara foi de cima até embaixo. Ela só impediu. Ela só parou o cara quando ele tava embaixo. Então em cima foi tudo bem, né? É silicone. Futuro para o apocalipse sem comida todo mundo gigante. E eu vou ver ele. Não, esse... Esse Resident 5 não tá do nível do Hokuto no Ken não. Que ali é absurdo. As crianças. Oh my oh my oh. Oh my oh my oh. Shindeiru. Não é isso? Eu traduzo isso como o mosquito. Você está morto. Que foi a sátira que fizeram. Aquele cara... Capítulo 1 de 1 de 6 mil. Um por um. Eu sempre lembro de Bomberman. Um por um. Jogos antigos. Vamos lá. É hardcore. Pega direita aí para ver a ceninha. É, vamos... Se vocês conhecem todas... Easter eggs. Todas as cenas. Ah, já liberou o controle. Ah, problema que a gente teve para fazer funcionar dois controles no PS4. Que frescura, velho. Como é que é saber que tinha que colocar duas contas? Sim. Ó, tem um cara cortando carne ali. É carne de boi? Não, é free boi. Cara, mas que diferença faz... Você tem que... Você tem que logar na sua conta para o seu segundo controle funcionar na minha conta. Ah, velho. Não faz diferença, cara. Não era para isso ser... Não era para ser necessário. Não era para ser necessário. Salva em duas... Salva nas duas contas? É... Só que vai salvar no seu console. É, mas... Tem que ficar olhando para cá? É, se você ficar olhando os caras espancando o outro lá atrás por um tempo... É... Aparece dois mal encarados aí que param bem do seu lado e ficam olhando filho para você. Rapaz, o Chris não precisa temer ninguém daqui. Você está falando nesses daqui? Se for... Eu acho que é daí, Felipe. Não daqui onde eu estou. Não, é aí onde você está. Para quem não percebeu ainda, o Tony está jogando como coisa. Estão vendo que estão enforcando um cara ali do outro lado, onde você está? Aham. Você não viu que antes da gente começar a gravar eu parei aí e um dos caras apareceu? Só que eu não sei se é um desses caras aí, ó. Ih... Não... Vocês estão jogando de dois, não vai dar o easter egg, não? O que foi, cara? Peito seis e cinco aqui, hein? Não adianta ficar... Olha ele vindo ali. Tem um outro vindo do outro lado. Olha que legal quando você mexe a câmera, o Chris olha primeiro. Olha que legal. O... Do outro lado tem vindo outro. Olha eu. Eles ficam parados ali um filho para você. Tá olhando o quê? Se você ficar parado demais vendo os querem matar o outro lá, eles aparecem. Que forma? Só que você não pisca, você acha que eu tenho medo de você? E aí, cara, beleza? Sup, man? Você cheirou uma coisa muito boa, hein? Dá só a embalagem desse produto aí, porque se eu cheirar eu morro. Pode passar. Rapaz, no calor que tá aqui, esse cara só olhando pra essa cerveja com um sol lascado aí. Tem um lugar... Ah não, o carinha do... Do megafone. Lá em cima, naquela construção lá em cima, tem o cara do megafone, que eu não lembro, não sei que parte é exatamente que ele aparece. Agora ia, daqui a pouco ele fica incomodando a gente. Tem... Eu acho que um pouco mais pra frente, eu acho que no capítulo 1, 2 ou 1 por 3, tem uma sala com jornais. E o jornal tem uma notícia sobre a invasão de zumbis num shopping. É o DigiRise. É o DigiRise, né? Eles teleportaram. Só faltava... Só faltava ter a foto do cara lá no jornal que seria perfeito, né? Velho, o cara do DigiRise ia fazer miséria no Resident 5. É? Porque ele mistura tudo que tem no shopping, então ele bota... Ele bota extintor e metralhadora na cadeira de roda e saindo pelo shopping metralhando com um turbo no... Você pode usar um vestido de mulher enquanto anda com uma cabeça de serverbot? Ah, mas com... É que o serverbot é porque o jogo é da Capcom, né? É, mas com arma ele não deve fazer nada, de fato. Ele pega a arma lá no jogo? Pega. Não, mas... Mas eu prefiro um do 2, no 2 tem a cadeira de rodas e metralhadoras. É isso. Welcome! A gente funde uma cadeira de rodas com um metralhador e vira uma cadeira de rodas motorizada com quatro MM4. Caralho. Muito massa. Até o Leo ia querer usar aquilo ali. Leo, help! É, a maioria do pessoal do meu canal, eles não gostam de legenda em espanhol. Eu coloco legenda em espanhol pra mim. Pra eu poder entender. A maioria manja de inglês lá. Os meus inscritos são todos poliglota sem a piada do troglodida dessa vez. Ih, eu já ia fazer, que triste. Eu gosto de piada do tiozão. Nossa, cara, você vai pro lugar que você sabe, claro, quem tá jogando. E você vê esse monte de carne pendurada aí. É gente isso aí, né? Não. Tá louco. Aquelas carne a gente tá só mosca. É, era gente, olha. Agora começou. É agora! Putz, acabaram com a minha munição aqui já, ó. Nossa, olha a demora pra arrumar a arma. Olha se fosse a Deboss aí. Pô, você já tá jogando no Faça. Você começa com 10 balas e eu só com uma. Tá com uma? É. Por quê? Quando ele atirou? Ah, tá. O jogo conta? Que sacanagem. A gente tava fazendo gravação de teste aqui e o filho do Tony tá aqui junto com a gente. Tá. E ele deu uns tiros pra cima lá. É porque o jogo já sabe que eu sou tão bom que já vai deixar mais difícil, mano. Então tinha que tirar sua arma. Não, agora que eu percebi que o... Deixa eu pegar uma caneca ali. Agora que eu percebi que o Chris tá usando aqueles headsets de celular que ele só prende aqui na orelha e o foninho perto da boca. Eu pego a referência da caneca. Eu acho que minha mãe comprou um desse muito tempo atrás e o trem estragou há menos de um mês, cara. Não sei se... Ô, ladrão! Não se preocupa não. Vai pra nós dois. Ah, mas agora vocês vão se divertir com um pegando o item do outro. E lembrando, hein, quando chegar na parte do bug da joia, vocês me ensinam lá certinho que eu vou passar uma semana aqui juntando 500 joias. Qual que é o limite de itens desse jogo? 99? Não tem. Ah, eu junto umas 500 lá. Ah, mas pra alcançar... Eu junto umas 500 lá e o gameplay vai ficar tranquilo. Vocês vão comprar armadura com 50% ou mais de resistência. Opa, jogo errado. Ah, o jogo eu tô fazendo a captura 1080, 30 quadros, que é o limite da minha placa de captura. Tá fluindo bem, cara. Leon, me help! Eu acho que esse jogo ele tá padronizado a 30 quadros, gente. Acho massa essa coordenação tática deles aqui. Um olha pra porta, o outro faz a cobertura. Massa pra caramba. Você atira? Aham. Com a faca. Ele atira a faca. Colinho joga. Salazar que diga. Bate na serra do motosserra e a serra para. O cara... O que é isso? É, moço. Mano, esse negócio nem ia entrar no corpo do cara sem ele morrer, velho. Estão botando uma bola de boliche. Eu já assisti um filme que os caras fazem coisa pior que as meninas. Eu também. Sugloop? Ué, tinha um negócio saindo da boca do cara? Acho que ele já tava contaminado, né? Não, o que tava em cima. Na hora que ele virou, tinha uma... A boca deles abre. Acontece quando eu tomo um miojo quente. Todos eles? A boca desses caras abre igual do Predador? Sim. E aí, por falar em Predador, já vai estar... Saindo da Jalumon, assim. Já tava vindo um novo filme do Predador. O Predador... Morreu. A única coisa que eu lembro do Predador foi no 2, quando o Predador tava se curando dentro do prédio, e quando ele sente a dor e começa a gritar, aparece uma velha e começa a gritar junto com o Predador. Eu vejo esse cara assim. Me lembro da paródia do Who's Fat? Who's Fat? Freeze! Eu disse Freeze! Ah, agora sim. O nome daquele cara é incociável, velho. O legal de ter um multiplayer nesses jogos é que você vê coisas que no normal não acontecem, né? Na hora que o Chris apontou a arma, a Sheva saiu correndo na frente e começou a atacar o cara com a faca. Pega, que é sua. Eu só tenho 6 também. Ô gente, já vai começar na outra parte. O que? O que foi isso que eu acabei de ver? Eu sou um militar treinado. O cara pulou, sem nem saber o que tem lá embaixo. Ah, eu queria... O Liu também faz isso. Agora, pernas pra que eu te quero. Vai matar a multidão? Fato com quê? Qual fato? Só se for com o Sherby da Sheva... Eu não boto aquela não. Corre, negada! É possível? Essa é a leva que tem que fugir? Ah, na primeira vez é difícil demais. Acho que é impossível vencer o que a gente tem mais dele. É roteirismo isso aí, né? Tem que fugir. Se você tiver na segunda jogada, você consegue vencer todos. E ganhar e tem? É uma joia caríssima. Ah, então dá pra matar mesmo. Porque qualquer homem é suficientemente forte para vencer o Sagat. Tá bom, gente. Depois alguém passa no YouTube e procura um vídeo de alguém jogando pela primeira vez e matando eles. Deve ter. No Damage. Pela primeira vez? Cara, alguém passou a mãe do pesadelo no Damage e se é armadura no X6. Fica pra Ek. Não duvido de mais nada. O pessoal do meu canal sabe o que é Mega Minas. Quero ver se passar os Kratos lá no God of War. Vai quebrar numa só? Ah, tinha que quebrar as três. É o quê? Você falou? Quero ver matar os Kratos lá no God of War. Muito tão fácil assim. Ah, você falou que viu uma estratégia. Eu já vi. Não é difícil. Que é fácil. Não Damage. Não, não sei se dá pra fazer no Damage. Não, não tem diferença se vai tomar um pouco de dano, mas... Eu ouvi falar que tem uma estratégia no Very Hard lá que você passa... Sim, e não é difícil. Só com ela pra passar. Você faz quadrado, quadrado e segura quadrado. Ele joga os inimigos lá de cima ao invés de matar. Nossa, o Kratos tinha uma bela variedade de combos, hein? E aí, Rosso? O que você disse? O que me diz? O que me diz? O que me diz? Qual que é a estratégia que você vai fazer aqui com esses caras? Vai tentar matar? É, a gente vai matando todo mundo, né? Eu acho que não vai dar certo. Você pode mudar a pergunta. Qual é o meu nome? Francis! Francis Forcopola? D'Ondestras Francesca! Ah, agora acabou a piada do... Comando pelas beiradas! Agarra aí, no! Imaginem, né? Mas peraí, nenhum zumbi! Nenhum zumbi! Quem foi ser perseguido atrai pros explosivos o carrasco lá. E o outro atira nos explosivos. E os outros inimigos enquanto isso? Os zumbis desse jogo não tem nenhuma fala famosa? Famosa não. Eles não falam nada? Esse jogo não ficou clássico, né? Um ganhador de trás da tempestade! Faz diferença atirar nele, Russo? Não, ele seria como alguém pra atiçar. Então diminuou. Ele ficou um pouco menos agressivo. Quantas vezes vocês tem que matar esse cara grandão? Ou ele só tem aí? Só tem ele aí. Carraço. Pra que tudo isso, velho? Dá pra partir três pessoas com esse machado aí. Não, o cara trouxe o machado lá de trás, né? Era pra derrubar o lugar. Aham! Um negócio ripinho de madeira. O negócio desse aí era pra partir o cara no meio. Não é? Não, não. Pegou o pescoço e cortou o seu pescoço, né? Se fosse Chuck Norris, pegava no cabelo e partia o corpo em seis pedaços. Ô, Forastero! Ô, Russo, o que você faz com o grandão aqui a primeira vez? Você passa do lado dele? Não. Ele fica em cima do ônibus e aí o outro amigo dele, jogando com a Sheva... Ah, eu fico na janela. O outro amigo dele fica correndo com a Sheva lá embaixo pro jogo de todo mundo. Você fica aqui dentro a primeira vez? É bom, né? Você tá com muita munição, né? E eu lembro que a primeira vez que o Russo jogou esse jogo no Play 3, há muito tempo atrás, ele morreu bastante nessa parte aí. A primeira vez? Aham. E aí, qual que é a estratégia aqui? Você fica aonde? Eu já fico naquele cantinho da janela lá fora esperando. Ué, mas se cada um de vocês dois usar a própria estratégia com um dando suporte pro outro, fica até fácil, né? Ah tá, fácil. Ou o jogo aumenta os zumbis na tela? Tenta jogar jogo de arcade antigo, se você jogar de dois dobros inimigos na tela, não sei qual que é a lógica. Demora pra eles entrar. Onde estão as frontinhas, Cap? Esse cara branco tá fazendo o que aí? Que cara branco? Tava meio branco aquele cara ali. Esse que você tá acertando agora. Ah, já tem gente aqui dentro. Olha, eu já ia perguntar como é que o cara te agarrou por fora da casa, mas tudo bem. Ô, Russo. Nossa! Pela distância que o cara voou depois do... Eu tô desacostumado com o padrão deles. O cara branco... Oooooooou! Não combinou, né? Não errou. Combinou, batemos juntos. Será que errou? Deixei ele passar. Eu vi o chute da Sheva atravessando e só o soco do Lil. Do Chris que pegou. Isso foi um crítico, Russo? O cara branco que eu tava falando naquela hora tava na tela da Sheva. Outro? Quando estoura na primeira vez é que ele pega bem no meio da testa. Entendi. Batei. Batei ele no chão? Nossa, era o cara voar lá pra fora, mas... Tá morrendo até rápido. Tá no normal, né? Não tem algum movimento pra pular, se jogar pra baixo assim? Batei a Jesus. Me ajuda! Me ajuda! Ouça, já tô pra fora aqui, ó. Corre, Coyoto, corre! Ele tá aqui também. Você tá onde? Tá fazendo o que ele mesmo disse que nunca era pra fazer no Jogos Resident. Dando as costas pro zumbi. Bora pra fora? Já passei. Ah cara, a Sheva tá literalmente só fugindo. Tô trazendo ele pro barril aqui, ó. Russo. Pode vir. Tá explodindo o barril. Porrada. O efeito de fogo foi refeito, cara. Não lembro de ser bonito assim, não. Me dá munição, Diogo. Ah, ele pegou fogo. Pensei que ele não ia pegar. Ô, o cara do machado chegou atrasado no fogo e ainda assim, sim, Diogo. Você já pegou a metralhadora? Não, tô indo. Tá indo? Tem uma daquelas metralhadoras fixas? Tem, mas é a primeira, aquela mais básica. Tem. Mas é de cenário, né? Ou você vai pegar pra você? Ah, nem que soltou. Eu tô com munição de granada, de metralhadora aqui. Dá pra trocar as munições? Entrando. Mas é tudo em tempo real, né? Cadê você? Eu tô passando pelo nosso formador. Eu tô sem munição, eu tô com munição de metralhadora. Pior que eu não tô achando. Ah, se eu não tava lá no ônibus. É. O busão. Tinha esquecido desse negócio. O quê? Tem uma magia de cura nesse jogo, né? Como assim? Só tem um sprayzinho e volta toda a vida. Ah, você pegou a metralhadora e o jogo deu só munição da metralhadora pra mim? Tem quantos dinheiros nesse lugar? Um monte. Eu acho que a gente não vai conseguir uma pausa só aqui agora, hein? Por quê? A gente não tá conseguindo combinar a estratégia? Por quê não tá atacando, Gus? Não, eu tô pegando o item, Gus. Agora a gente vai. Pode ir, eu tô pronto. Ah, vocês estavam se preparando. É, agora é pronto. Você tá onde? Aí. Só esperar ele. Cadê o granão? Tá vindo. Vou passar aqui pelo lado, ó. Aí eu vou atrair ele. Não funcionou. Ele não veio? Não, ele tá indo atrás da chebra. Mas já tá botando fogo nos caras lá. Tem outro barril? Tem. Tem. Não, não. Tem um aqui onde eu tô, Gus. Não, tem um barril. Esse granão chegou perto de você. Tá segura a distância aí. Só se... Isso aqui é granada incendiária, mano. Gus, vem pro lado de cada outro barril. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Eu ouvi esse headshot aí, hein. Esse aí eu já tinha incendiado e tacado fogo nele, hein. Não. O da minha direita aqui que explode, ó. Você já acertou o transformador? Não, ainda não. Acerta aí. Eu tô segurando eles. Ah, passou já. Vai. Entra, entra. Isso. Atrai ele pra cá. Tô indo. Tô esperando no canto. Faça a situação dele. Aí. Tô ouvindo. Um, dois, três. Agora. Bater nele. Tem que ter cúmulo. Perido! Porrada e bomba. Tem uma aqui em cima. Cadê? Tô indo atrás de você. Ah, tá chegando. O quê? O helicóptero? Tá nada. Ele fala isso várias vezes, rapaz. Não, é lá por fora. É por aqui, ó. Acerta o transformador. É, você tá vendo o transformador aí? Eu não lembro onde. Aqui onde tá. Esse aqui, ó. Em cima desses aqui, ó. Fico olhando pra eles. Ele já tá mirando. Aí. Agora. Viado. Eles ficam... atordoados de aqui. Não deu pra copiar. Russo, você tá... Com a metralhadora, não tá? Corre lá pra cima. Ele tá aí do nosso lado, hein? Isso. Só chega no barril. O que será que vai acontecer? Eu tô olhando aqui. Não chega. Ele pula isso aí atrás de vocês? Ele vem. Você já passou pro outro lado? Já. Seguro. Pegado aí. Ah, tá chegando. Ah. Não deu tempo. Ah, esse evento acaba. É. É porque na situação normal, jogando de um, você tem que sobreviver até o helicóptero chegada. Eu não sabia que aquele evento acabava. Sempre que eu jogo ele, pra mim demora demais. Sempre que eu jogo ele, pra mim demora demais. A gente tá no ônibus, por algum motivo eu não compro. Demora? Ah, tá. Demora mais. Ah, quando você vai correndo, não demora. Eu não sabia, não é tão difícil quanto eu pensei não. Se a gente tivesse coordenado os ataques, a gente podia ter conseguido matar ele. Vocês não fizeram, vocês não fizeram nenhuma jogada de ensaio antes, né? Né. Vocês tão jogando secão. Faltou um barril e outro transformador. Eu reconheço um barril quando vejo um. Aeeeeeeee! Ah, mas é bom jogar assim direto, pra pelo menos mostrar no seco mesmo. Hum, é quem é, sim. Vocês não podem falar esse tipo de coisa porque nenhum de vocês joga esse jogo no seco. Vocês já zeraram quarenta e seis vezes cada um. E aí, Russo, fica. Na próxima fase, você me passa a metralhadora e eu passo pra você a doze. Já dei. Você compra alguma coisa aqui? Calma, a hora das compras vai chegar. A gente comprou os coletes, mas no normal... Espera um pouquinho. Jogando no normal nem precisa tanto. Não dá pra pegar nada depois que o helicóptero vai, né? Já foi tudo embora. Só daqui pra frente, Agostão. Era um pouquinho, então eu vou colocar uma boca boy aqui. A gente tá se abastecendo de combustível. Pra mim também, por favor. Pega... Aí, eu não sei se esse aqui ficou. Não, mas esse aí é saindo daquela área. Dentro daquela área lá já era tudo, tudo sumiu. Nada melhor que uma coca gelada. Talvez o helicóptero Apache. Uma arma da morte perfeita. Nada mais forte que o nosso amor. Talvez o helicóptero Apache. Era nada mais forte do que o desejo de uma criança na noite de Natal. Talvez o helicóptero Apache. Uma máquina da morte perfeita. Então, a gente tem que conversar mais em certas partes, que nem essa a gente tivesse feito de um jeito interessante. Essa nem é mais difícil. Quero ver a gente nos Liker lá. Os Diker... Mas eu não sofro nos Diker porque eu vou no... Eu vou falar pro seu irmão ir no comecinho daquele chefe duas vezes lá, o morcegão. Eu pego mina pra caramba. Outra coisa que... O que é que balada tem a ver? O que? Pega mina pra caramba. Ai! Não. É que o jogo ele mantém, né? Se você gastou uma munição ou se você guardou. Aqui é só pra olhar, né? Aqui, ó. Vai ser no segundo escada que vai ter que achar. Então. Pessoal, aqui é só pra você olhar. Tá chegando na... Tá chegando na... Pelo menos o chefão, a loirona? É. Uhum. Pô, o cara tava só... A cabeça dela, Lúcio? A mulher tava só fumando ali, vocês vêm dar tiro nela. Nossa! Cara... Por que que eu fico mais assustado com o soco do Chris do que com o martelo rodado, duplo, carpado da chefão? Ué! Ele já tava no chão! Nossa! O soco dele tira o nego do chão! Cala a loirona. A noiva? A loirona. Ah! Cê espera esse aqui subir? Por que que cê foi dando facada de em cima e vai descendo? Porque ele é cruel. E vai descendo. Ele veio de uma realidade sanguinária. Ah, mas cê não vai, é? O cara... O cara tomou facada... Por que você não morre? Fala até hoje. Foi atordoado. Fala até hoje. Fala com a munição. Tomou o martelo rodado e não caiu. Ficou em pé. Ela pesa quarenta quilos. Não... Cheval, não. Vamos dar uma aula dos comandos aí para as pessoas. Essa deve ser cinquenta e dois quilos. Dá uma aula de comando para quem for jogar o jogo pela primeira vez. No PS4, hein? Ué! Ah, eu esqueci de falar um detalhe. O... A parte que você atraiu o grandão lá e o Russo deu o tiro no barril, ele atirou outra vez de você. Eu achei que o tiro pegava. Não pega? Se você acionar, sim. Ah, tá desabilitado? Ele fica normal. Ele fica normal desabilitado. Ah, tá. Acertou? Não. Porrada. A mira desse jogo está fixa. Não está com... Com... Parts? Vamos ver. Do Resident Evil 4. Você tem que subir aí, Russo? Não. Aquilo lá foi só no Resident Evil 4. Vai vir três? A mulher. Para cima de mim? Aham. De que lado? Nem lembro. De cima de onde eu vim. Caramba, a mulher nem usou escada. O Chris jogou ela lá no por de cima. Direto. Achei, já vi. Nossa, três? Uhum. Três caras contra o Chris? Essa parte aí dela... E você não tem como voltar para ela jogar? Se você estiver jogando sozinho, ela vai nesse lugar e pega os itens? Ah, seria injusto contra o inimigo. Ela pega? O quê? Se você jogar de um, a Sheva entra nesse lugar e pega os itens? Como assim? Aí de onde o Russo está jogando. Ela vai direto para a chave. Ah, mas se você jogar de dois, você pode pegar itens a mais, né? Aham. Aham. No peito. É, eles tornaram o seu bot mais útil no Resident Evil 5. É que acabou numa lição. Claro que ninguém vai ser melhor do que a Ashley de armadura, né? Meu, me help! Pronto, eu tive três balas do pistola. Tá chegando um chefão? A loira? É. Matar o chefão a gente já finaliza. Tá, você já matou a loira com um golpe só? Não. Você sabe como fazer? Como? As crianças jogando uma vez lá, né? Eles pegaram o jogo e começaram a jogar. Aí eles fizeram sem querer. Se você atirar, acho que é na perna, né? E um vai pelas costas dela e quebra o pescoço dela, não cresce a cabeça. Aquela segunda cabeça. Só que é difícil fazer. Tem outros jogos que dá pra você matar o chefão e ele tá preparado. Cara, que chacinho. Qual que é o Metal Gear? Eu acho que é o 3. Metal Gear? Que você tá escondido atrás de uns containers e você vê um dos chefes do jogo lá do outro lado. Passa direto, você atira nele. Eu acho que é o Metal Gear 5. É no 5? Porque se você só observar... Você já sabia dessa, Tony? O quê? Você se esconde nos containers e aí você olha lá longe e você vê um dos chefes do jogo conversando com os soldados. E eles vão entrar num bar que eu acho pra ir embora. Se você assistir, se você ver a cena, você escuta ele falar algumas coisas e vai embora. Só que se você matar o cara nessa cena com tiro, a luta de chefe é anulada. Sério? Matou. Você matou ele com tiro na nuca, acabou. Não tem luta de chefe depois. Você fala o The End lá do Metal Gear Solid 3? Eu acho que é esse cara. Você vê ele num lugar antes e se você matar ele, acaba. É o Metal Gear Solid 3, o The End. Agora tem um chefe do Metal Gear 3 que se você adiantar o relógio do videogame em dois anos... Eu mesmo. Ele morre de velhice num cenário esperando o Snail. Que era o criador de Metal Gear. É muito zoado, cara. Muito zoeiro, né? Não vai pegar o tesouro aqui? Você vai pegar. Pela ciência de mim? Ah, tinha duas línguas. Nossa, eu vi uma TV digital ali. Eu matei três sozinhos. Viu a TV digital dentro da casa? Preto e branco. Nossa, tá do seu lado. Pra mim, vai ser um... Amiga pra essas coisas. Ai, ai, ai. Jogou a chave? Ele derrubou o cara aqui pra onde eu tava. Amiga pra essas coisas, velho. Ele voltou pra você, ó. Ó, e a do jogo? Ele ignorou o Cris. Tá vendo? Quando eu falo que o jogo é mais difícil comigo... Como diria... Ele ignorou... Como diriam alguns youtubers que tem aqui? Ele veio pro meu lado. Não. Como diriam alguns youtubers aqui do Brasil... O cara foi mó taradão, velho. Ele ignorou o Cris pra não tentar pegar a cheva. Rapaz, mas entre o Cris e a cheva, eu ia atrás da cheva, rapaz. Mas não tenho dúvida. Ah, é. Você tem que ir lembrando disso aí. Eu não lembro. O Russo acabou de estourar um item secreto. Pra que serve isso aí, Russo? Os emblemas da serpente? Ah, você libera algumas roupas. Pegar as trintas e alguns bonequinhos comemorativos do jogo. Tenho que confessar que a cheva com roupa de secretária ficou legal. Com direito ao óculos. Eu prefiro ela com a... Roupa de índia. Também. Mas a de chapéuzinho vermelho. Eu também. Ah, é. Nossa, ficou legal também. Fetiche pura, né? Ei, 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 ei. Coitada do portão, mano. Loira burra, loira burra. Loira vítima, você quer dizer, né? Tem três negais querendo me pegar! Me help! Aí o Chris levanta a arma e fala, não entre em lutas que eu não posso vencer. Aqui que você pega a doze, né, Russo? Um cenário grande da peste. O que uma doze tá fazendo dentro do postinho do bairro, velho? Quem tá roubando remédio nesse lugar aí? As milícias. Nossa senhora. Pior. Na África é assim mesmo, cara. Tony já esteve lá. Tô zoando. Só porque eu sou preto? Você é marrom, rapaz. Pronto. Você é pardo com uma cuspada. Ela já tá, né? Já. Uma loirinha nos meus braços. Sempre é fácil. Essa mulher, ela é... Não, essa mulher, ela é... Olha aí, essas braços viram tentáculos. Essa mulher nem é branca normalmente. Ela é quase albina, velho. Ela é pálida e tão branca. Ninguém menos que o Chris quis ter escapado dessa situação. Ele é mais forte que uma rima. E isso aqui é beijo de língua, meu amigo. Com quatro delas, inclusive. Que podem te matar ainda. Não. O primeiro cara lá no começo do jogo. Tira. Ah, é. O cara do começo do jogo tinha essa língua também, né? Só que é menor. Bate? Nossa. Ah, esqueci deles. Ah, tá. Vocês não tavam nem fugindo. Tava muito tranquilo a situação pro meu gosto, hein? Ainda bem que tem uma 12, né? Caramba, os personagens desse jogo trocam de arma em meio segundo, hein? Se você for... Ah! Era pro Chris voar junto, mas tudo bem. É a erva que eu não consigo pegar. Ah, dá pra pisar nela também? Assim? Não. Não dá pra sorrair. Eu queria ficar pisando nela. Vendo, ó. Vendo a sua cena se pisar nela. Cara, essa primeira 12 é... Nossa. Gente, o que... Pela perspectiva da outra tela, fica engraçado o Chris pisando na cabeça dele. Cuidado aí atrás, hein? Ah, já atirei neles duas vezes pra te ajudar. Passa pra cá. Tem umas placas nesse jogo? Que sai da cabeça e explodida? Morreu? Russo? Eu atirei em dois e não deu. Usa uma erva perto... Chefona já era, né? É a primeira chefe. Valeu. Power Stone. Amigo, isso não é um spray, isso é magia, meu amigo. Aprender a usar as vadias... Em hora de dificuldade. Tem mais um que vem? Já pode ir embora. Vai vir mais aqui quando a gente descer. Quem que não tem mania de ficar estragando? Vai matar a Ouroboros? Já deu 33 minutos, Felipe. Vocês decidem... Você passa direto, Russo? Mata esses caras aí, a gente finaliza o vídeo e a gente já grava o segundo em seguida. Nossa senhora! Vem pra trás e vem pra trás, tem volume pela grade aqui. Aí. Ainda bem que tem a viradinha rápida. Porrada. Porrada de novo. Vale a pena atordoar um cara e bater e jogar os outros? 100%. Mais do que no 4? É que no 4 não é tão lindo, né? Sai daqui, você não faz mentir. Russo, tem 4 pessoas aqui em cima de mim. O Russo já tá atirando neles. Hulk! Que isso? Ele tá saqueando as pernas. A gente pegou um troféu. Um troféu do que ali? Aparece a escrita ali. É TMP. Quem tá assistindo o vídeo vai poder ler de boa, né? Arros! Toma... Toma erva aqui. Você tá cheio de erva aí? Você não misturou elas? Você combina verde com verde mesmo? Isso não era. Ele tá cheio de erva. Ou você tá achando que a cheva tem essa aparência aí? Vamos matar o... Melhor, melhor... Falta... Não, não. Falta um pouco ainda, demora. É. Vamos finalizar aqui o primeiro vídeo? É isso aí. A gente já vai fazer um corte direto pro próximo. Isso aí. E... Só que assim... Obviamente não tem nada pra sair o próximo. Então, falou, povão. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Foi.